Meu nome é Fernando Rafael, eu sou da Classe A TV, com transmissão para a TV Honduranas. E nós estamos hoje aqui com essa grande profissional, a assessora e cerimonialista, Karina Alfino. Muito bem-vinda, Karina. Muito obrigada. Prazer estar com você aqui novamente no nosso canal. E nós vamos hoje estar batendo um papo aqui sobre o mercado de eventos. E vamos falar, Karina, que tem tanta experiência nesse mercado, tem mais de 18 anos de atuação, é uma das maiores assessoras aqui do nosso estado e do Brasil também. E a gente está hoje aqui fazendo um bate-papo bem descontaído com Karina. E a gente vai estar falando sobre vários tipos de casamentos, não é isso, Karina? É verdade. Na verdade, eu abranjo muita coisa de evento, né? Eventos corporativos, 15 anos, boldas, casamentos... Formatura. Formatura, sim, claro. Há muitos anos que eu faço formatura e casamentos abrange muita coisa, né? Você citou formatura? Aí eu vou aproveitar para mandar um abraço aqui, forte abraço aí para o Sérgio Murilo, da Sra. E da Maurício Nassau. Um abraço ao parceirão. Exatamente, para o que você é educacional, né? Que é a UniNassau e a UniNaburco, né? Mas a questão que eu estava até mencionando, Karina, é o seguinte, que os eventos como formatura, 15 anos, corporativo, eles são de um estilo apenas. Porém, quando a gente... Aniversário também, né? Porém, quando a gente parte para casamento... É verdade. Aí a variação é bem grande. Muito, né? Existem vários detalhes e assim, eu vejo como a gente tem um site também, o Edding Day, muitas noivas entram em contato com a gente. Existem, assim, várias dúvidas que nós como profissionais de eventos a gente já conhece. Sim. Mas eu queria que você explicasse um pouco sobre cada tipo de casamento, né? É, eu tenho diversas noivas também, assim, tanto de Recife como dos interiores, né? E também de fora, né? Que estão vindo aí de fora, até mesmo fora do Brasil. Então, muitas delas querem fazer um estilo, uma coisa mais compacta, menor, também devido à situação atual. Então, muitas delas querem fazer só ela e o noivo, né? Que é aquele casamento a dois, né? Que é bem interessante. Mas eu estou fazendo muito mini-wedding, né? Que são para poucos convidados, 40, 50 convidados, às vezes até menos. Eu já fiz um que foi só para 12 convidados. 12 foi o menor que você fez? Sim. Foi um dos noivos que vieram de Uberlândia e ela fechou tudo à distância. Ela realmente confiou em mim. Então, assim, eu fui fazer, eu escolhi o lugar, o restaurante, passei para ela, ela amou só pelas fotos, eu fui lá, fiz a degustação, foi o Munganga Bistrô, que fica em Porto de Galinhas. Ah, foi em Porto? Foi em Porto. Então, aí eu fui lá, conversei com o dono, eu levei o decorador, eu decidi tudo. Eu levei o bolo da noiva. Fez assessoria? Não, literalmente, eu levei o bolo da noiva em pleno colo. Dois andares, mas, claro, é um bolo de noiva, né? É uma responsabilidade grande. Eu levei o bolo no colo, assim. Então, o menor casamento que você fez foram 12 convidados? Para mim, o Ed, sim, 12 convidados. Menor, casamento. O que foi que decorou lá? Eu não recordo agora. Foi um decorador... Porque são muitos eventos, né? São muitos, são muitos eventos. Tem mais de mil casamentos já. Ai, muitos, são muitos. Eu já perdi o fio da meada. É muito, é muito, né? Muitos, né? Também, a renovação de votos, já faço muito também. Aniversário. Bodas também, tem vários estilos, né? Vários estilos. De prata, né? Sim. E casamento, tanto tem aqueles casamentos imensos, né? Com muitos fornecedores, lugares com 300 convidados. Eu já fiz um casamento para 700 convidados. Aonde foi? Foi em Itaquitinga. Interior. Interior. Ali, pegando uma ali, Carpina, subindo para, como que fosse para Aliança, Nazaré da Mata. Então, lá, nós que somos do cerimonial, pegamos muitas situações, assim, meio que às vezes difíceis que a gente tem que contornar, buscar a melhor forma, né? E esse casamento de Itaquitinga, quando eu cheguei... Não só os cerimoniais, você citou, mas eu acho, assim, eu acho que os profissionais experientes, eles têm muito jogo de cintura, a gente também trabalha com fotografia, convida também. Tem muita coisa que a gente consegue remediar, ajustar, ajeitar. E uma coisa que eu prezo muito, sabe, é que as pessoas têm um espírito de equipe. Sim. Porque o evento não é só nosso, não é meu, não é seu. Eu estou ali em prol daqueles noivos que sonharam para aquele momento. Então, aí, nós, com assessoria, com cerimonial, a gente tem que ter um conhecimento de um pouco de tudo. Já teve uma época que eu já vendi fotografia, então eu tenho um conhecimento, assim, de álbuns, de... Você tem mesmo. É, eu procuro sempre... Eu acho, inclusive, isso é um diferencial grande em você. É, e assim, sabe... Eu me lembro daquele evento que a gente fez na Saraiva, uma palestra... Sim. Que tinha alguns cerimoniais que estavam até participando lá, mas o pessoal meio perdido na hora da foto. Aí, que a Karina viu aquilo, já saiu, já dirigiu tudo, já desenrolou. Tu lembra disso? Lembro, lembro. É porque, sabe o quê? Aquele instinto de, por exemplo, de formatura... Dirigir, né? Olha, vamos aqui, vem mais pra cá. Você tem que aparecer aqui, você tem que aparecer aqui, olha, vem mais pra cá. Então, a gente... Porque, assim, já é do meu instinto. Eu não sou aquela pessoa, vamos dizer, omissa, não. Vamos dizer, eu sou aquela pessoa que gosta... Você tem conhecimento em várias áreas. Eu sou aquela pessoa que gosta de uma atitude, entendeu? Eu vejo um copo que tá na ponta de uma mesa e aí eu sei que aquele copo vai cair. Então, antes que ele caia, eu vou lá e tiro ele, entendeu? Então, a gente tem que ter uma visão além. É como, assim, a gente chega num casamento, a noiva quer que a gente faça uma visita técnica. Então, pela experiência, mesmo que eu não conheço o espaço, mas eu já chego no espaço, olho assim e já vejo o evento acontecendo. Porque, muitas vezes, o decorador, ele prepara todo o ambiente, belíssimo, mas a visão dele é uma coisa. E a visão nossa, a gente olha pra aquele espaço, vê o acontecer. Então, a gente vê que aquele arranjo que tá ali vai atrapalhar a fotografia, vai atrapalhar a fotografia. A visão do decorador, da decoração, a sua visão é uma visão mais ampla. É uma visão do evento acontecendo no momento, sabe? Aquela mesa que eu sei que vai atrapalhar quando tiver gente sentada. Então, a gente tem que tirar aquela mesa dali enquanto tá vazia, entendeu? São essas atitudes que fazem a diferença. Eu me lembro da casa que a gente foi lá em Piedade, que o proprietário tava querendo inaugurar ali perto do shopping Guararapes. Aí, nós fomos juntos. Você olhou pra casa, olhou pro espaço, entrou na cozinha, subiu no primeiro andar, já viu tudo, viu o fluxo de gações como poderia ser, a decoração, a parte da celebração, a parte da fotografia. Tem uma visão muito ampla e abrangente. Por isso que muitas noivas, já é praticamente de praxe a gente fazer uma visita técnica no local. E até gosto, sabe? Porque aí eu posso orientar a noiva melhor pras coisas. Eu consigo chegar mais junto do decorador pra que a gente tenha uma ideia melhor. É aquele espírito de equipe, é o que eu volto a dizer, entendeu? Porque eu fiz um casamento umas vezes em Aliança. E aí eu cheguei cedo no local, a noite eu não tinha pago pra fazer uma visita, né? Fazer um acompanhamento da montagem. Mas como se tratava de um local distante, eu fui cedo. E quando eu cheguei lá, tinha umas paredes com uns combogóis que estavam levando o voal e estavam derrubando todos os doces. Lembrança de posicionar no lugar errado, a mesa do jantar de posicionar no lugar errado. Então aí eu comecei a organizar as coisas e eu percebi que a dona do buffet do outro lado da parede disse assim, ela já quer mostrar serviço. E aí eu escutei. Aí eu cheguei junto dela e fiz, olha querida, eu não quero mostrar serviço. Eu tenho um espírito de equipe, coisa que ela não tinha. Então eu não queria mostrar serviço pra nada, eu queria o melhor do casamento, o melhor do acontecer pra todos. Pra que tudo haja com harmonia, com tudo, desde a equipe, com todos os ídolos presentes. Então você tem uma visão ampla e colaborativa, né? Sim, sim. E a gente tá aqui pra ajudar todos os clientes, as noivas, orientar da melhor forma. Muitas noivas chegam com uma ideia diferente, aí a gente consegue mudar pra adaptar aquele espaço, aquele momento. Entendeu? E explicar. Maravilha, Karina. Pra finalizar, eu queria fazer uma última, levantar uma questão, que é o seguinte. Qual é a expectativa de Karina, ao fim, no assessor e cerimonialista para o evento Wedding Day Shopping Plaza? Ah, o Wedding Day é maravilhoso, né? Vou começar com você, com Fabiana, são amigos muito queridos, do coração. E vai ser muito bom, né? Em primeiro lugar, a gente tá ali reunido com tantos fornecedores maravilhosos, né? E atender as clientes, noivas que chegam com sonhos, cada um com sonho diferente, cada um na sua peculiaridade. E a gente tá ali pra abraçar com muito carinho, né? E atender da melhor forma, com grandes promoções, é que elas gostam realmente de grandes promoções. Lá no Shopping Plaza, tem espaço charmoso. Exatamente. Acolhendo aquela noiva, atendendo cada detalhe que ela tá sonhando, que não saiu do papel, né? Que ela tá sempre ali, pensando junto com os noivos. Vai ser lindo, vai ser lindo. Pra finalizar, Karina, uma frase aí, Karina, ao fim, pros espectadores aí. Uma frase que lhe representasse. Uma frase... Ai, meu Deus, sei lá, é dizer que eu amo trabalhar com evento, noivas não parem de sonhar. Sonhe que nós estamos aqui pra ajudar vocês, pra sonhar junto com vocês. E abraçar esse evento com grande carinho, né? Noiva, debutante, bodas... Maravilha, Karina, obrigada. E saúde pra todo mundo. Você, como sempre, é uma super parceiraça nossa sempre. É isso, sempre aqui, presente. E vamos arrasar juntos, somos mais fortes sempre. Somos mais fortes. Obrigado a todos, sigam, compartilhem o nosso canal, tá aqui, ó. É só seguir, compartilhar e curtir. Tive o prazer de estar aqui com nossa amiga, grande parceira, tantos anos, assessora e cerimônia, o Karina ao fim. Eu, Fernando Rafael, deixo um grande abraço aqui, um beijo a todos vocês e até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.